O fim está próximo, mas ao invés de respostas, temos mais perguntas lançadas. Tudo porque, ao que parece, o retorno de Satoru Gojo parece mais do que confirmado agora. Some ao destino de Tengen, Kenjaku e Sukuna finalmente revelados. E quando tudo parece pronto para o fim, uma nova ameaça surge. Mas o que isso significa? Temos o palco perfeito para uma das maiores reviravoltas de Jujutsu Kaisen já feitas. Então, quer saber tudo sobre esses segredos? Chegou a falar nisso agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E eu garanto que até o final desse vídeo aqui, se não estiver, vai ficar. Por quê? Ao que parece, a Kutama escondeu umas pistas sobre o retorno de Satoru Gojo. Penúltimo capítulo lançado. Nada de diálogos ou mesmo corpo de Gojo aparecendo. E por quê? Porque ele deixou uma pista muito preciosa sobre o retorno do Honrado. Sim, assiste até o final porque vai explodir a sua cabeça. Eu te garanto. Mas antes, dá uma judia para o Mangão. Volta no Ibeste aí. Não consegui passar para o Top 3. Eu estou triste. Não passei para o Top 3. Tem duas vagas só. Conto com vocês. Leva mais do que 10 segundinhos. Clica, deixa o seu voto. E já aproveitando isso também. Que tal começar a mudar de vida com esse super recado que eu tenho para vocês. Se liga aí. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos. Mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida. Que são os cursos da Alura. Que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula. Um preço super justo. E não vai fazer só um curso. Você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade. Com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado. Na área de programação, que está super em alta hoje em dia. Data Science, Front End, Design e até Gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer. Mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo. Pagando um único valor. Tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração. Vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link. Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E no comentário fixado. Mas para facilitar. Se você também estiver assistindo aí pela TV. É bem facinho. É só apontar o seu celular aqui para esse QR Code. E você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então está esperando o que? Clica aí e seja bem-vindo a Alura. A maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. Então é isso. Recado dado. Agora sim vamos desvendar tudo sobre o Jutsu Kaisen 270. Então vamos lá meus amigos. Nosso capítulo começa com o Megumi e Shoko no cemitério. Diante do túmulo de Tsumiki. A irmã de Megumi. E discutindo sobre a vida após a morte. Só que o Megumi recebe uma ligação. E acaba saindo imediatamente. Bom eu sei que ninguém se importa com o Tsumiki. Isso é fato. Mas o ponto aqui que a sua história terminou com o Shoko contando uma piada diante da sua lápide. Sem nenhuma reflexão. Pô. Podíamos ter um leve flashback. Megumi lembrando da sua infância junto dela. Tornaria Tsumiki um pouco mais interessante. Porque aqui simplesmente tornou a cena mais deprimente. Bom em seguida Gakuganji é mostrado revelando que entre os restos mortais de Tsukuna. Que foram removidos de dentro do Megumi. O Tengen foi encontrado. Absorvido. Essa descoberta significa que as barreiras de Tengen ao redor do Japão. Vão permanecer intactas. Mas apenas por mais algum tempo. A ideia é usar os restos mortais de Tsukuna. Que se fundiu com Tengen. Estão cheios de energia amaldiçoada. Com uma bateria reserva para manter as barreiras. Mas como toda bateria. Uma hora ela se esgota. Então uma contramedida precisa ser elaborada para evitar o caos. E assim né. Ao invés de usar os restos mortais de Tsukuna. Por que não juntar também com sua Kamutoké. A arma confiscada durante a sua luta. Porque sabemos que é uma arma rica em energia amaldiçoada do próprio Tsukuna. Possivelmente até imbuída com sua técnica amaldiçoada. Aliás não vimos o seu Riten. O Tridente né. O seu Tridente que ele usou na era Heian. Poderiam desenterrar isso né. Mostrar que os superiores de Jujutsu guardavam essa arma. Tendo seus próprios segredos. E até sendo hipócritas. Sobre matar o Yuji no início da série. De porque ele devorou um objeto amaldiçoado contendo Tsukuna. Talvez colocar o Tengen. Escondendo essa arma há séculos atrás. Porque poderia cobrir um bom ponto da trama. De algo que possivelmente nunca veremos agora. Agora olha que interessante. Uma vez que o Tengen se foi. A barreira uma hora também vai ter que ir embora. O que vem depois da Kutame? Que contramedida é essa? O último capítulo não parece ter espaço para abrigar essa resposta. Dado que Gakuganji diz para os jovens não terem pressas. Galera sendo bem sincero. Só esse plot aqui das barreiras já é um gancho para uma continuação da série. Que eu torço que tem assim tá bom? Porque olha só. O jogo do abate. Segundo o Mack nesse capítulo. Acabou. Mas qual a sacada dessa trama? O Kenjako ele colocou uma regra para o jogo do abate. O jogo só acabaria quando todos morressem. Com exceção dele, Tsukuna e Uralme. Porém os três morreram. E em tese o jogo ainda estaria ativo. A não ser que o Tengen tivesse se libertado do controle de espíritos com a morte de Kenjako. Muito difícil. Lembrando que o Tengen ele estava sob a influência de manipulação de espíritos amaldiçoados do corpo do Geto. Então ele era armazenado e usado por Kenjako. Agora o que acontece quando o Kenjako morre? Ele é libertado ou morre literalmente? Bom, temos a resposta. Ele acabou absorvido e está junto dos restos de Tsukuna. Parece que ele morreu. Isso, beleza. Encerra os jogos. Mas da pior maneira possível. Tudo porque os jogos de abate funcionam com as barreiras do Tengen. Portanto, o Tengen morrer ou fazê-lo remover as suas barreiras encerraria o jogo. Mas então o caos tomaria conta do Japão. Porque as barreiras deixam de existir. Para refrescar um pouco a sua memória. Para você que não se lembra da função dessas barreiras do Japão. As barreiras do mestre Tengen. Elas fazem diversas coisas e tem vários tipos. Dependendo de onde elas estão e o tipo utilizado. Um exemplo simples. Tem barreiras que ele colocou ao redor das escolas. Para manter os espíritos amaldiçoados. Afastados. E até mesmo escondendo a aparência dessas escolas aos olhos das maldições. Tornando elas uma zona segura. As que ficam ao redor do país existem há séculos. E mantém a energia amaldiçoada equilibrada. Suprimindo os espíritos para que inocentes possam viver as suas vidas em paz. Ao invés de ter diversos espíritos amaldiçoados fervilhando por todo lugar. Mas é claro que eles ainda aparecem de qualquer maneira. Porque as barreiras de Tengen não é um sistema perfeito. Para o jogo do abate existir e reunir energia para a grande fusão. O Kenjaku criou barreiras em áreas definidas para criar colônias. E ele usou uma espécie de filtro para acumular a energia amaldiçoada. Ao invés de deixar ela se dispersar. E a sacada é que o Kenjaku não quebrou a barreira de Tengen. Nem fez algo novo. Ele pegou uma carona nessa barreira existente. Ela é uma extensão dela. A pergunta que fica agora é. O que aconteceu com a energia amaldiçoada massiva que foi reunida durante o jogo do abate? As barreiras ainda estão de pé com os restos de Sukuna. Mas a energia da fusão ainda está ali acumulada. Então ou eles liberam a barreira e todos morrem sendo atacados e consumidos por espíritos amaldiçoados. Ou se eles não liberarem a fusão pode acabar acontecendo ainda. Perceberam como isso aqui é um grande plot para uma continuação da série? Mas bem, dado que a Kutame tem nesses últimos capítulos evitado dizer o que aconteceu com Satoru Gojo. Possivelmente guardando agora para o último capítulo. Talvez um funeral ou sei lá, algum diálogo, alguma coisa. Mas também pode ser algo a mais. Pode ter algo a ver com o Tengen aqui. Lembram da trama do cadáver amaldiçoado do diretor Yaga? E como ele ensinou isso a Ken? Gakurangi que está nessa parte da trama agora. Será que vamos ter Tengen dentro de um cadáver amaldiçoado do Gojo? O problema é que agora temos literalmente Sukuna e Tengen fundidos. E sendo usados para dar suporte a barreira. Mas só isso aí já dá uma volta possível de Gojo como sendo um novo Tengen dessa era. Imaginem adicionar o infinito a essas barreiras do Tengen que já protegem o Japão. E ainda dar imortalidade para o Gojo, né? Porque eles certamente são mais do que compatíveis. Dada toda a conexão que existe dos seis olhos com o mestre Tengen. Eu continuo cético sobre todas as coisas que envolvem Satoru Gojo. Mas nem é esse ponto aqui que confirma a sua volta, beleza? No final vocês vão se surpreender. O fato dele não ter sido mencionado é suspeito. Como se isso desse credibilidade a algo acontecendo com ele. E depois de perceber um pouquinho o que a Akutami fez aqui. Eu realmente começo a pender mais para o lado que Satoru Gojo vai voltar. Calma que vocês já vão entender. Mas bem, o Akutami ele tem o hábito de ficar em silêncio. Sobre tópicos que ele está prestes a fazer alguma revelação. Podemos pegar até Nobara como exemplo. Vamos continuar aqui para chegar no retorno de Gojo? Vamos lá. Primeiro, vemos Maki. Que está conversando ali com Daido e Mio. Que ninguém se lembra quem é e ninguém se importa. Só Maki mesmo que se importa com ele. Eu não quero ver esse demônio no penúltimo capítulo. O jogo do abate terminou. Só que olha só. Tóquio continua ainda sendo uma área inviolável. Devido a conscientização pública sobre espíritos amaldiçoados. Então, esses dois eles podem se esconder lá. Porque Yuji e Hana vão caçar reencarnados. Eles vão transformar feiticeiros em pessoas normais. E como Tóquio está praticamente deserta agora e tomada por maldições. A Maki diz para os dois se esconderem em Tóquio. Se não, Yuji e Hana se acharem vão matá-los. O Charles aparece em seguida também discutindo as impressões e revistas com um editor. Ele acredita que os novos criadores devem trabalhar com os veteranos pelo menos uma vez. E admite que é um artista bem desajeitado. Mas que ainda sonha em se tornar um grande mangaka algum dia. Agora, aqui mais uma coisa para lá de misteriosa. De até mesmo extremamente misteriosa. Takaba está vivo. Só que ele é mostrado falando com alguém sobre diferentes tipos de piadas. Embora o rosto da pessoa esteja escondida atrás de um balão de fala. Galera, convenhamos. A pessoa parece ser ninguém menos que o corpo de Geto. O receptáculo de Kenjaku. E meus amigos, isso aqui faz parte do poder do Takaba? É alteração da realidade? É uma cópia do Kenjaku? É o verdadeiro Kenjaku manipulando o Takaba para os seus próprios planos? Provavelmente foi mantido ambíguo e em aberto muito de propósito. Bom, temos o retorno de outros personagens como Amai, Riguruma e Shimizu. Embora nada significativo aconteça entre eles, apenas mostrando o dia a dia deles. Megumi e Hana tem um encontro até que legal para quem shippa a casais. A cena é muito divertida, mas é com Iji e Shiki que as coisas mudam. Ele surge com uma missão para o nosso trio Megumi, Yuji e Nobara. Relatando sobre um homem chamado Fukuzawa Sota, cujo rosto mudou completamente. Com seus olhos ficando enormes. Mais tarde, Megumi é visto com Yuji e Nobara examinando uma fotografia editada de Sota. Feita por sua noiva que foi quem viu aquela aparência. Ela descreveu desenhando como ele estava. E o Megumi deduz que como é a noiva que viu aquilo, é ela que está amaldiçoada. Embora seja improvável que seja a obra de um espírito amaldiçoado, o Megumi e o Yuji acabam fazendo ali um brainstorm sobre a real causa disso. E eles concluem que é um usuário de maldição o responsável por trás dessas aparições. Eles parecem confiantes de que vai ser fácil para os três lidarem com a situação. Possivelmente um sobrevivente do jogo do abate. E isto marca a última missão para Yuji, Megumi e Nobara. Onde eles provavelmente encontrarão alguma ação ao confrontar o tal usuário de maldição cuja identidade permanece desconhecida. Eu gostei de algumas coisas reais desse capítulo viu. O Megumi dizendo que seria o braço direito de Hanna. Eu achei muito fofo. Eu não gosto muito de chips, de casais. Mas confesso que foi muito fofo. Ver os jogadores do jogo de abate tendo finais felizes é interessante. É muito legal ver Higuruma devolta a vida jurídica de alguma forma. E o Takaba devolta a comédia junto do mistério de Kenjaku ao seu lado. Partes que eu não gostei muito foi a conspiração militar. Parece que não levou a lugar nenhum. Eu ainda acho suspeito. O Kenjaku mostrou energia amaldiçoada ao mundo. Ele foi na Casa Branca galera. Ele entrou nos Estados Unidos e ele mostrou energia amaldiçoada. Os Estados Unidos entraram nas barreiras do jogo de abate e sequestrou feiticeiros. Mas não vai usar isso? Pensem na escala. Uma terceira guerra mundial pode eclodir só por conta desse conhecimento. Assim como a barreira de Tengen. Eu acho que esse plot do mundo conhecendo a existência de energia amaldiçoada. Ainda parece incompleto e de forma proposital feita por Akutami. Eu espero uma continuação para expandir isso. Embora eu tenha adorado o final do confronto de Shinjuku. Esteja bem satisfeito com os arcos de Itadori, Megumi e Sukuna. Claro, eu queria mais, mas eu fiquei satisfeito. Eu acho que esse epílogo está meio sem graça. E eu duvido que o capítulo final acabe mudando isso. Agora vamos para o mistério do mestre de maldição. Olha que coisa interessante galera. Dado a forma como Akutami está propositalmente evitando mencionar Satoru hoje. Ele está preparando algo grandioso para ele no seu final, no último capítulo. Ou é um funeral, ou mais uma profanação do seu corpo com o cadáver amaldiçoado. Ou então o seu retorno. Porque lembram do capítulo anterior, onde eu citei a estranheza de um foco em um enorme relógio durante a reunião dos nossos feiticeiros? Então eu voltei para reler depois o capítulo, depois que eu fiz o livro, porque eu achei muito estranho aquilo lá. Eu achei muito estranho. Embora a aparência do relógio tenha sido bem aleatória, meus amigos, esse relógio está sugerindo o retorno iminente de Satoru Gojo. Tá bom? Vamos lá, segura na cadeira aí. Enquanto os heróis falavam do estilo das sombras ali, Akutami colocou um relógio de pêndulo bem no meio do capítulo. Ninguém estava falando sobre um relógio ou sobre o tempo. E nem o relógio tinha nenhuma característica marcante. Independente disso, Akutami dedicou um painel enorme para o relógio. Mas, se você observar bem o tempo marcado, vai ver que é 2 e 21. Em circunstâncias normais, o tempo não teria valor significativo. Mas, quando você pega 2 e 21, 2, 2, 1 e vai no capítulo 221 de Jujutsu Kaisen, é justamente o capítulo que apresentou o retorno de Gojo do reino da prisão. A bomba é que, no capítulo anterior disso, o mangá também mostrou a nós, fãs, um painel de relógio marcando o quê? 1 e 52. Considerando que, de 1 e 52 a 2 e 21 dá 29 minutos, Gojo tinha 29 anos. Há uma boa chance que ele retorne. Galera, isso aqui não foi coincidência, tá bom? Não é coincidência. Akutami voltou a cozinhar. Ele faz referências a Buda sempre que Gojo aparece. O Gojo é muito associado a isso. Portanto, considerando que, olha só, Buda deixou sua casa aos 29 anos para se tornar iluminado. Assim como a idade de Gojo, há uma chance que Gojo também tenha sido morto na história para que ele pudesse retornar agora como iluminado, perto da conclusão. E esse tempo marcado no relógio é uma dica preciosa. Falta um capítulo. A dica foi dada. Não percam as esperanças. Tudo porque o final de Jutsu Kaisen não parece um final. Parece mais a criação de um novo ar. Não, fala sério, galera. O capítulo anterior do Gojo sair doendo da prisão, 1 e 52. Agora temos um relógio marcando 2 e 21. Capítulo 2, 2, 1. Gojo retorna para a série. 1 e 52. 2, 2, 1. 29 minutos. Gojo tinha 29 anos. 29 anos é a idade de Buda encontrando sua iluminação. Gojo quando morreu, estava no aeroporto, tinha flores de lótus. Lembram que eu citei isso daí? Flores de lótus que representavam a reencarnação. Sete flores de lótus são os passos que o Buda deu para... Não tem como. Gojo vai voltar. No próximo capítulo ele volta. Pode apostar aí. Como eu não sei. Tomara que sem nenhuma profanação. Não é verdade? Mas eu estou sentindo realmente que isso aqui é uma preparação para uma continuação. Ainda tem algumas coisas em aberto. Eu vou fazer um vídeo antes do último capítulo. Trazendo alguns plots que eu acho que valem a pena ser expandidos. Tem muita coisa que dá para ser contada. Tá bom? É isso. Acredita no retorno de Satoru Gojo? Se acredita, deixa o like nesse vídeo para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau.